Manchete Lance MZ, oferecidas por Moçambique já conhece as datas dos seus jogos na segunda fase das eliminatórias de acesso ao Mundial da FIFA Qatar 2022. Os Mambas recebem a Costa do Marfim entre os dias 5 e 8 de junho de 2021. Dias depois, entre 11 e 14, os Mambas deslocam-se à casa do Malawi. Em setembro e num espaço de uma semana, defrontam por duas vezes os camarões, primeiro entre os dias 1 e 4 e depois entre os dias 5 e 7. Os Mambas jogam a quinta jornada na Costa do Marfim entre os dias 6 e 9 de outubro, devendo terminar a sua campanha recebendo o Malawi no intervalo de 10 a 12 do mesmo mês no Estádio Nacional do Zimpeto. Foi esta quinta-feira empossada a nova direção do Grupo Esportivo Maputo, que terá em Paulo Ratilal como novo presidente. Resolver e estabilizar os problemas salariais da equipa de futebol, preparar o centenário do clube que se assinala a 31 de maio, são algumas das prioridades a curto prazo da nova direção alvinegra. O ex-internacional moçambicano Felisberto Beto Macuaco vai assumir a presidência interina da Associação de Basquetebol da cidade do Maputo na sequência da indisponibilidade de Ruelder Gilaze por motivos de saúde. A equipa do Ferroviário do Maputo acelera sua preparação para a fase final da primeira edição da Basketball Africa League, que terá lugar de 16 a 31 de maio em Kigali, no Ruanda. Os locomotivas procuram por jogadores estrangeiros para reforçarem a equipa nesta prova.